Eu tenho um problema de atenção que eu vou desviando, daqui a pouco eu tô filmando a cortina ali. Ai meu Deus, é ó, Rafael viu. Não, a hora que eu vi eu tô filmando a Júlia cortina, agora eu voltei. Tá gravando? Tá. Tá gravando esse cigarro também. Preparou com o suco, Jenny? Mudou. Raba com ele, Júlia. Olha a diferença desse cano. A diferença comigo é que eu já improviso desde aqui, aqui eu já não sei mais, né? Essa parte da bagação não é uma prática. Quer? Acho que essa partida vai ser longa, meu braço já tá doendo. Diz que eu gravei 30 segundos, a Jenny segurou 6 minutos. Falei. Não, no máximo 6 minutos vai durar, é 3-0. Talvez, menos porque... Eu tô nervoso. E a Júlia é perigosa. Tchau. Tchau. Olha aí, Tô. É, blitz no blitz não tem justiça, né? Vocês não tem costume de ficar xingando no meio das partidas aqui no sul, né? Xingando? É muito comum, na maioria dos lugares, no meio da partida começar a xingar os lances. Criticar o lance do adversário, critica o lance. Ou alguma coisa pessoal mesmo, algum ataque. Claramente a Júlia tem um plano e eu tô só fingindo que é uma coisa aqui, ó. A Júlia tava no branco. É, aos poucos a Júlia foi sumindo da minha gravação que ela voltou. É que eu tô com essa tensão na partida. Aí eu não sei mais o que eu tô fazendo com a câmera. E agora a Júlia, ó. Olha aí ela. Tá, tá aparecendo a câmera ali. Ó, já voltamos. Desdobrou por ali. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vai ser 3-0 ainda, vai ter que se terminar. Vai ser uma baixaria. Vai ser uma baixaria. As peças não caíam, né? Vai ser uma baixaria se terminar daquele jeito, acredito. Eita, nossa. Vamos esquentar, Júlia. Pois é, loucura. Virou um bolete agora. Vamos por ali. Meu Deus, eu passei um minuto sem olhar pra câmera. Agora que eu olhei de novo. Só as nossas orelhas. Ai meu Deus. Caos, Júlia. Vigou a caos agora, né? Vou pegar o E3. Ah, que maluco. Vou fixar nessas escuras aqui. Esse é o momento que os jogadores fingem que estão relaxados, olha lá, começam a rir, mas aí eles estão todos nervosos. Esse é o homem que não alcançou Não alcançou Não alcançou Vou fingir que vou invadir, Julia Ah, não tem nada Ah, não tem nada Ah, o negócio de provocar o adversário Você aprendeu no meio da partida Eu tô lá no canto É, pois é Eu tô falando Alguma coisa aconteceu aqui Segura Lá vem ela Meu Deus É difícil Eu tenho alguém que é Que nada de dó A Julia tá com medo É sério? Eu não tô ganhando Júlia do céu O que que é isso? Caiu esse Uixi, agora é baixaria Agora é baixaria Vejam isso Olha lá Já tá socando Olha lá Peças caindo Caiu Caiu E ainda apita Ele vai me entregar E ainda apita Ai ai Terminou No velho estilo né Tá lá Já te inscreve aí O Sub tá filmando O Sub tá filmando O Sub tá filmando Com habilidade Valeu demais Valeu Valeu Foundation Tchau 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 Obrigado.